Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Against the Storm, acumulando conhecimento ainda sobre o jogo, já deu para subir a reguinha da dificuldade mais um nível, e aos poucos entendendo cada vez mais as mecânicas e interagindo melhor com elas, inclusive a gente está com um templo liberado aqui, o único problema desse templo aqui, a gente vai conseguir bastante material dele, o único problema dele aqui é os comerciantes desativados, mas eu acho que seria já um bom desafio para a gente testar, acho que já seria interessante já, já estamos jogando já no veterano já, acho que já seria interessante a gente já dar o primeiro game over aí, acho que faz sentido já, eu estou com 4 pontos agora para entrar na cidade, então vou pegar madeira, e ainda sobrou 3 pontos, então vou pegar argila e provavelmente carne, para mim faz sentido pegar carne, opa, carne é 2, então pega ovos, tá, eu acho que assim está ficando interessante para a gente, beleza, vamos lá, vamos iniciar, nas árvores nós vamos ter resina, fibra vegetal e ovos, né, e esses aqui são os recursos que vão ser possíveis ser coletados, mas espera aí, eu vou, eu vou nesse aqui mesmo, espera aí, cancela, isso aqui é um, é um bosque real, aqui é o pântano, aqui não dá para ir, aqui não dá para ir, aqui nós temos um pomar escarlate, vamos no pomar escarlate, vai, vamos pomar escarlate, eu quero dar meu primeiro game over da série, não é game over não, eu não consegui completar a cidade, né, não chega a ser um game over, madeira e ovos, beleza, vamos lá, vamos embarcar e lá a gente vê o que tem de material para brincar, bom, comerciantes habilitados, é, cada desbravador partindo em uma expedição para o pomar escarlate leva um arqueólogo real, ah tá, esse aqui é o do arqueólogo, né, é verdade, é verdade, esse aqui é do, já é da parte, já da última atualização, e durante a, o chuvisco, nós e recursos esgotados durante o chuvisco geram solo fértil, hum, entendi, bom, basicamente é isso, né, os problemas que vai enfrentar durante a tempestade é o basicão aqui, menos 4 na determinação, matéria viva surgirá em campo de fazenda a cada 70 segundos, com hostilidade 2, hostilidade 2 também, a resistência da lareira diminui em menos 200, hostilidade, a gente chegar em hostilidade 2 aqui vai ser ruim, mano, porque olha o tanto de efeito negativo que tem, aldeão com esse efeito tem menos 2 de determinação, uma parte desse efeito é adicionada a cada 60 segundos, e com hostilidade 4, é, aldeões que morrerem durante a tempestade se transformam em matéria viva, que é o tipo, aquele negócio que eu tenho que tirar da tela, né, porque vai, eu acho que vai diminuindo a determinação dele, se eu não me engano, ok, tá bom, vai ser difícil, hein, não vai ser fácil isso aqui não, pode ser que seja bem demorada essa partida aqui, vamos lá, eu vou começar abrindo, eu tô confiando o suficiente pra começar abrindo essa clareira aqui, provavelmente eu tô, acampamento de lenhador, um aqui e um aqui, e vem nessa posição aqui abrindo, a gente vai começar abrindo aqui, e depois eu abro pra cá, certo, solta a pausa, o que que tem aqui nesse mapa, tem erva, tem grãos, como recursos naturais, tem raízes, junco, tem frutos, são provavelmente o, os três servem, né, só que a diferença é que o jardim de ervas é pra produção, mas o acampamento do herborista e o acampamento de coletores, os dois servem pra mim, mas eu acho que eu vou ficar com o herborista, fora isso, tá dá pra vir uma atualização aí que vai mudar, tá, os esquemas de coleta do jogo, não vou entrar muito em detalhes, porque também ainda não sei como vai afetar, mas tá, vai mudar, tá, esse esquema de coleta do jogo, como é atualmente, vou pegar aqui o acampamento de herborista, temos aqui, moinho de chuva, vivandeiro, que eu posso produzir pacote de suprimentos, e minha própria farinha, e a cervejaria, eu acho que eu vou de vivandeiro, apesar que não adianta eu ter pacote de suprimentos, porque não vai rolar, né, não tem o comércio, meu comércio tá desabilitado, acho que eu vou de moinho de chuva, pronto. Tenda do Druida, produz óleo, incenso e casaco, temos o roupeiro, a cervejaria foi oferecida de novo, e acampamento de coletores, eu vou dar mais um giro, coureiro, padaria, escriba, escriba é interessante, ferramenta simples aí, eu acho que eu vou de escriba, é uma boa escolha, não sei se vai ser tão boa pra cá, mas, bora, beleza, vamos lá, passar os caminhos já aqui, pra definir os locais aqui, daqui pra cá, preciso das casas, não, abrigo grande não dá ainda, abrigo pequeno, um, dois, três, quatro, o que mais que eu preciso da oficina, uma, duas oficina, pra gente começar, vou colocar aqui a galera pra trampar, dois de cada espécie, beleza, bora, acelera, eu nem olhei quais eram os grupos que tinha disponível pra entrar aqui, mas vamos acelerar, vamos jogar aqui no 3x, vambora, deixa eu já passar uma rua aqui, fazer um acampamento pra já começar a coletar ovo, que tem chance de vir carne também, vamos lá, chegou o primeiro pilar, agora eu tenho 3 opções de pilar, produção de ervas aumentadas, ganhei 10 carne seca pra cada 10 tortas produzidas, e armadura do fogo do guardião, permite que os guardiões do fogo combatam a corrupção com mais eficiência, cada cisto queimado remove, caramba, 50 de corrupção adicional, né, ou seja, diminui muito a corrupção, mas eu acho que eu vou tentar ir pra esse aqui, ó, o livro de receita da Sarrilda, vamos tentar esse aqui, o que que nós temos aqui, 35 madeira, já me dá mais duas pessoas, o acampamento do herborista, 20 cogumelos e 20 frutos, já me dá, esse aqui me parece interessante, mas eu vou no mais simples, é da madeira, ó, repetiu de novo aqui, esse aqui me dá ferramentas, eu peguei o cara de fazer esse aqui, acho que eu peguei aqui, né, deixa eu ver aqui, é o moinho de chuva, é o moinho de chuva mesmo que faz o material de construção, dá pra pegar esse aqui, ó, dá pra pegar, e aqui se eu descobrir 2, 2 clareiras e resolver um evento de construção ou de destruição, eu ganhei 6 ferramentas, nesse aqui, se eu resolver 2 eventos qualquer e fazer 3 pacotes, eu posso produzir esses pacotes aqui já, eu ganhei 30 carne seca, 3 peças e 4 peças, vou fecar com esse aqui, vamos lá, temos alguns objetivos já pela frente, vambora, deixa eu já determinar um local aqui, deixa eu só eles abrirem o perigo, porque eu quero ver o que que é, é o homem-peixe, né, é o homem-peixe, ainda bem que não precisa levar nada pra lá, é só ir lá resolver, só que eu vou resolver por recurso, eu vim com quanto aqui, eu vim com carvão, né, vou tentar parar de queimar madeira aqui, dessa forma, o que que veio aqui dentro? Pacotes gigantes de ovo e de raízes e local de plantio, o que que nós temos aqui? aqui temos moinho-prensa, que eu posso produzir nele o que? Cerâmica, farinha e barras de cobre, e aqui nós temos moinho-de-chuva-assombrado, nele eu posso produzir com eficiência máxima pacotes de construção, interessantíssimo, hein? Interessantíssimo! Ah, por enquanto vamos só resolver o problema aqui, eu acho que eu vou pra graça da rainha, pegar essa, não adianta eu pegar dinheiro, né, mas eu preciso do, da reputação, dinheiro pra mim não vai adiantar nada aqui, não tenho comércio, vambora, investigar, vambora, quem é que vai trabalhar aqui? Você, me produz aí dois de cada por enquanto, se tiver disponível pode produzir, que aí, dois não, cinco, né, tô fazendo duas oficinas toda hora, mas eu não sei se tem necessidade não, viu, acho que eu vou tirar essa outra aqui, já entregaram o material, não entregaram nada, eu vou começar a testar com uma oficina só, e vou botar duas pessoas pra aumentar a eficiência de produção, vamos ver como é que fica isso aqui, e ninguém disponível pra construir, tá, tira alguém daqui, abre, abre aqui agora, essa área aqui em cima, até a clareira, eu podia forçar primeiro abrir a clareira, né, e depois eu abro o restante, vamos forçar abrir a clareira, bora, ah não, vai material sim, pô, aqui ó, legal, não tem nada aqui que resolve isso aqui, não tem comerciante, e aí, como é que eu vou fazer agora pra resolver esse cara? Se eu não resolver, homens preixes bruxos preparam uma surpresa especial para quem tentar invadir a caverna, cria três totens de homem peixe, e aumenta um ponto de impaciência, ou seja, cada dez minutos vai subir um de impaciência, eu tô lascado, eu acabei de me lascar, dez ferramentas, carvão, tem carvão nessa tela pra pegar? Ah, não tem carvão, tá, eu vou tentar ir na sorte, abrir aqui, e ver se eu encontro essência marinha, vou ter que ir assim, deixa eu tirar uma daqui da produção, que já estão produzindo ali os tijolos, aí, boa, e ajuda aqui, mano, a cortar a árvore, que o bagulho tá louco, construíram tudo? Não, ainda falta aqui o acampamento de coleta, tem que, o que veio aqui pra nós? Uh, tá, eu vou ter que pegar isso aqui, quanto tempo demora pra resolver o evento? Três e trinta, com essência marinha eu consigo diminuir esse tempo, tá, agora tira a galera toda do corte de árvore, e vamos cancelar essa construção aqui, porque eu vou ter que pegar a essência marinha muito rápido, tá bem que tá perto aqui, né, do, vou até tirar esse cara daqui, vou mover ele pra cá, não tem ninguém trabalhando mesmo, esse que é o problema de abrir logo cedo uma clareira, né, você tem que rebolar pra resolver, bota pro máximo aqui, e vai, nossa senhora, fiz tudo errado aqui, aí, pode deixar a pedra e os outros, só que sempre prioriza a essência marinha, acho que assim dá tempo, ó, já apareceu o totem já? Caramba, já tem um aqui já, aumentando a, mais 40, toma, investiga, tá, eu não quero que queime a essência marinha por enquanto, duas pessoas trabalhando aqui, eu vou tirar um daqui, talvez eu faça mais um acampamento aqui de colheita de pedra, acho que vale a pena, você já não tá fazendo mais nada, pode ficar solta aí pra trabalhar, olha o desespero pra resolver o problema, só ficar de olho no meu combustível, eu preciso de 25, mais dois aqui, pegando essência marinha, por favor, e ainda tem uma fazendinha ali atrás, ó, é uma fazenda pequena assombrada, ela produz legumes na eficiência máxima, grãos na eficiência máxima, e urvalho cristalizado na eficiência máxima, essa fazendinha aqui, ó, ó, já tem 12, essência marinha, acho que já dá pra começar a levar pra lá, né, 5 minutos, 3.3, 22, eles tão lá investigando, pongo, eu não tirei eles, ah não, tirei sim, desculpa, aí agora vamos lá, vamos voltar lá, acho que agora vai, né, começa as entregas aí, 10, lagarto, batedor, hum, não liberei a comida, ô, droga, tô focado aqui, nem eu nem vi aqui, mano, essa porcaria, ficar de olho aqui nos homens e peixes, ó lá, apareceu mais um totem, já vai lá removido, nossa, agora com o gol com, agora ficou bonito, caralho aqui, começo conturbado, tá ativo aqui o status, vê isso que tá aparecendo, vai investigar, pode investigar, mais um totem aqui, tira alguém daqui, ele é essência marinha, vamos acelerar o processo agora, queimando a essência marinha, baixou pra, vamos tentar acumular mais, vamos ver o que acontece com a minha essência marinha, se eu acumular no talo aqui, 3x, ó lá, só que aqui caiu pra 1 minuto e 47, mais um totem do homem e peixe, falta quanto pra tirar isso aqui, 6 segundos, investiga aqui, chegou mais gente, eu quero carvão, sim, resolveram, acabou minha essência, tá, a partir de agora pode queimar assim o combustível, e eles terminam lá, 1 minuto e 50, aí não pode, tem que, não pode queimar combustível não, a gente tem que diminuir, esse tempo, não vou tomar ainda um debuff, aqui nessa porcaria, 1 e 22, ih, não vai dar não, tem mais gente pra pegar pedra, pra pegar essência, eu gastei praticamente todas as essências que tinha disponível aqui ó, nessa torrada que eu dei, quanto falta? 1 e 2, eu vou tentar acelerar no finalzinho, vamos ver se eu consigo, vários totem do homem e peixe, depois eu resolvo todos de uma vez, 30 segundos, vamos ver se eu, a gente baixou pra 1 já, 0, não vai dar, vou tentar colocar agora no talo, vamos ver, vezes 3, 7 segundos, não, já tá em 0, droga mano, olha aí ó, paulada que eu tomei aqui agora, é, vai ser essa aqui, vai ser a do GG hein, eu todo felizão, achando que, não tinha nada pra ser resolvido, vamos lá, o que veio de pilar aqui pra me ajudar, treinamento e exploração, cada 5 aldeões com necessidade de briga, esquece, esse aqui ganha artefato, pra cada 2 eventos de clareira perigosa resolvida, eu vou ter que resolver pelo menos 2, esse aqui me dá determinação conforme eu vou abrindo as clareiras, né, e vai acumulando, mas se eu não abrir nenhuma em 5 minutos, eu tomo menos 5 de determinação pra todo mundo, caramba, mais 15 de determinação geral por 5 minutos, ah não, vou ter que pegar isso aqui, maluco, comer 40 biscoitos, e 6 casas de humano, ou então manter a determinação do lagarto, por 30, esse aqui eu consigo fazer só de, abrir uma clareira né, esse aqui, boa, e pacote de recursos, cumpra a necessidade de seus aldeões de comer carne seca, 40 vezes, mas eu nem tenho como fazer carne seca ainda, mas esses baús eu vou ter como fazer, será que eu consigo, voltar das cinzas aqui mano, porque eu me lasquei aqui mano, pra quem não percebeu, o negócio foi feio, ó, todo mundo indo lá tirar o totem de homem e peixe, o bagulho foi louco, pode voltar a queimar a essência marinha também, e carvão, e acabou aqui ó, a pedra, eu vou tentar puxar, este cara pra cá, e abrir mais uma clareira aqui, pra eu ganhar 5 minutos de bônus, vamos ver o que eu ganhei aqui, pra abrir aqui, temos cozinha, fundidora, olaria, o orvalho cristalizado, eu não preciso, porque eu vou conseguir produzir direto né, eu acho que eu vou de, cozinha, vou de cozinha, mas aqui o dinheiro eu vou poder usar, pra fazer, pra rolar de novo né, a possibilidade ali, eu posso usar o dinheiro, tá bom, bora, tá eu sei que não dá mais pra pegar nada aí, deixa eu até mudar isso aqui de lugar, pra não ficar me atrapalhando, quando eu achar mais a essência marinha, eu mando eles pra lá, mas pode ir pegando pedra aqui né, nossa acho que eu nunca fiquei tanto tempo pausado, nem quando eu comecei, deixa eu abrir essa clareira aqui, dessa forma, e trazer vocês pra cá também, pra ajudar, pronto, a galera vai terminando ali o evento, e já já tá todo mundo disponível pra trabalhar de novo, porque o negócio foi feio aqui, beleza, resolveram tudo, tenho entrega de madeira já, entrega, e me dá mais duas pessoas, obrigado, tô precisando, botar esse povo pra trabalhar, vamos lá, acho que agora, acho que agora ficou legal né, acho que agora a gente conseguiu, estabilizar, ó o forno aí, na hora, fornão, já bota o forno pra cá, bota alguém pra trabalhar de novo aqui, que eu vou precisar, e acelera essa construção, por favor, certo, eu tenho carnes ainda, pra fazer, não, mas eu tenho inseto, vamos fazer o seguinte, tira aqui, da dieta inseto e carne, porque os três, não, não, ele prefere biscoito né, ele não gosta de carne seca, carne seca não é com ele, mas eu vou tirar a carne seca dele, deixa ele comendo qualquer outra coisa aí, deixa só pros dois, colocar você pra trabalhar aqui, você vai priorizar a carne seca, perdão, até ter vinte, carvão, é uma ótima eficiência daqui né, deixa dez carvão pelo menos, e se der, vinte tijolos, e vambora, acho que eu vou botar mais um pra te ajudar, aí abriu uma clareira, todo mundo ganha mais treze, e o lagarto tem que ficar com, ah droga, ainda vai faltar um, ah não, aí boa, vou conseguir completar o do lagarto mesmo, foi pra vinte e um, putz, é mano, esse, acho que essa, esse pilar que eu escolhi, esse pilar aqui, vai me fazer ganhar essa partida, tenho quase certeza, se eu suprir aí, o básico das necessidades, eu vou conseguir manter, as três civilizações, no talo aqui ó, porque os humanos estão quase lá, se estivesse comendo carne seca, já estaria, eu vou arrumar essa, vou reconstruir essa, essa daqui, o que que eu preciso, e vamos reconstruir com madeira, demorado né, pra reconstruir essa bagaça, mas vambora, certo, liberar aqui já uma área, de plantio, e já meter por aqui, quem, 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 um armazém, pronto, o que que tem aqui nesse, bagulho, não tem, só tem trigo, mas não tem, essência marinha né, completei os lagartos, pode entregar, obrigado, e dá aqui mais de uma blueprint, é, veio o defumador agora, e a cervejaria, acho que eu vou girar mais uma vez, girar mais uma vez, tem dinheiro, olha a fazenda pequena aí ó, vou fazer minhas próprias fazendinhas, vou de fazenda, e já vou meter uma aqui ó, pegar tudo aqui em cima, certo, abre aqui, caramba mano, eu, se eu conseguir ganhar essa partida aqui, eu vou ficar muito feliz, porque, o negócio foi feio, será que se eu abrir outra clareira, acumula, tá escrito lá que é cumulativo, só que também, se eu não abrir nada, é menos 5 para todo mundo né, mas os lagartos, vão me dar muito passivo, eu vou, descer para cá, essas cara, dessa forma, e vamos abrir aqui, abrir mais uma clareira, que eu quero testar, se não somar, aí volta de novo, a estaca zero né, faltando gente para trabalhar, beleza, já estão produzindo tijolo e carvão, as 3 humanas, estão abrindo lá, a fazendinha, ótimo, fazenda liberada, bota pelo menos, uma humana aqui, para trabalhar, eu acho que eu vou começar, com legumes, acho que eu vou começar, com legumes, eu posso movimentar, essa fazenda aqui, hum, ela é minha, eu posso pôr onde eu quiser, vai custar 1 de madeira, que aí eu colocaria, aqui tem quantos, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui tem 10, campos, eu não sei se tem mais aqui, escondido na, não consegui verificar, tem mais aqui ó, tá, como eu vou fazer o armazém aqui, perto, então deixa ele por aqui mesmo, só vou movimentar, para cá depois, mas por enquanto, deixa aí, menos determinação, ok, ó, abriu mais uma clareira, aumentou mais 15 de novo, é isso mesmo? Ou não? Não, não aumentou não, não é cumulativo, tá vendo, não apareceu 2x aqui ó, deveria ter segurado, para abrir essa clareira, agora eu vou ter que esperar um pouco, tá, mas acumulei informação, preciso de mais essência marinha, eu acho que eu já vou abrir, aquela outra clareira lá do outro lado, mandar para cá eles ó, e já abri essa outra clareira aqui, não posso ficar vacilando não, eu tenho aqui uma construção, que vai me dar o pacote material de construção, muito eficiente né, traz mais gente para cá, aceitar, esse aqui ó, munho de chuva assombrado, vou consertar ele com madeira, e traz 3 lagartos para cá, para consertar, reconstruir, vamos ver o que tem de pilar aqui para nós, produção de ervas, e raiz da aumenta, e mais um para cá, de 75 biscoitos, esse aqui eu nunca fiz, esse aqui, campo de treinamento, luvas de couro, mais 2, para produção de junco, ah não, vamos no biscoito, botar alguém aqui, para ir pegando pedra, botar os castor, para trabalhar aqui ó, e abrir mais um perigo aqui, nice, o que que é? a explosão, vamos ver, tijolos, quanto eu tenho de pedra, zero, eu consigo fazer essa produção, de tijolos, eu consigo, vou aumentar aqui, para 30 tijolos, vou jogar a produção lá para cima, e vamos trazer uma galera aqui, para colher pedra, ou tem alguma outra coisa, que eu posso fazer, bem aqui disponível, comerciante faz falta em, nossa, faz falta demais, e já está para explodir já mano, 6h57, demora quanto tempo para fazer? 2 minutos, está bom, menos mal, vai ter que ser na base do tijolo mesmo, está faltando comida, se eu não começar a pegar, ovos aqui ó, eu vou me lascar, e aqui não é para plantar grãos, por enquanto não, plantar legumes mesmo, por enquanto, eles vão terminar isso aqui, e aí eu posso produzir meus próprios materiais, de construção, mas uma serraria ia bem né, a amplitude da explosão, vai ser essa aqui ó, então eu vou perder todos esses recursos, e vou ficar pertinho de abrir uma outra clareira ali, isso aqui eu não perco, eu acho, o solo fértil eu acho que eu não perco, mas o resto ali eu perco tudo, nesse range aqui ó, inclusive os ovos, e aí vamos produzir tijolos ou não vamos? pega a pedra muito rápido né, pouca comida, beleza, produção de tijolos começou, então já posso mandar alguém para cá, para iniciar o processo, mandar um para já ir trazendo as coisas né, e vamos de reputação, ai mano, já vem trazendo já, que o bagulho está louco para o meu lado, nessa partida aqui, está legal ou não? põe mais um para te ajudar aí, vai ter pedra o suficiente aqui será? 5, 10, vai rápido mano, não vai dar tempo se continuar assim, os caras estão, te falar viu, eu não peguei o vidro bandeiro, porque eu achei que não ia ter comércio, mas aí ó, vou precisar dos pacotes aqui, de suprimento para fazer esse aqui, esse outro vai ter pelo menos 15 estéticas, é difícil de estética, isso aqui não é tão difícil fazer não, isso aqui é bem barato inclusive de fazer, e aí eu já ganho mais um de reputação, tá bom, vamos nele, ah, aí a porcaria do pacote de suprimentos, ei Marcelo, vai gente, botar mais um lagarto aqui, será que ajuda a trazer já mais 5, para começar a resolver o problema? vai vai, tem que chegar, tem que chegar, 1,30, desespero todo é para não perder os recursos, dá para pôr mais um humano aqui para ajudar? não tenho, tem alguém para trabalhar aqui? também não tenho, é, pode tirar a galera da pedra, já não tem mais o que pegar, acho aqui em volta também, e por enquanto, vamos fazer pacote de suprimentos, eu preciso de, pelo menos 5, material de construção, ainda bem que, né, moinho aqui, os humanos gostam de trabalhar, ele tem 10% de chance de produzir o dobro, isso é muito bom, mete 5 aí, e vai, tem um armazém aí do lado, se vira, traçar uma rua aqui, vamos começar a pegar esses ovos, está pertinho aqui, botar um aqui, um aqui, e aí pega a raiz lá também, eu estou ganhando muita XP passiva, por causa disso aqui, com os lagartos, e os humanos, eu estou quase conseguindo também, beleza, resolvi o evento, isso me ajudou muito agora, ter resolvido esse evento aqui, meu Deus do céu, não mostra quanto tempo falta para acabar, aqui ó, 3 e 18, 3 e 13, ele não vai ser acumulando o tempo, conforme eu vou abrindo, vai pegar material aí para mim, 2 e 38, e esse aqui é o que? é o mesmo, é o mesmo, é que esse aqui é a alegria da descoberta, esse aqui está somando, mostrando o tempo para mim, mas é esse aqui ó, blueprint, vamos lá, ó o V-Bandeira aí, para eu produzir meus pacotes, boa, bora, 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 certo, essas árvores elas dão resina, dão né, tá, então eu estou conseguindo produzir material aqui, beleza, ela está produzindo, quanto falta para acabar, 1 minuto e 43, quanto tempo tem de, dá tempo, tá, vamos lá, qual vai ser a próxima que eu vou abrir, o ideal é abrir uma que esteja perto do armazém né, que seria tipo essa daqui ó, eu abria toda essa área, eu ganharia uma área gigante aqui no meio aqui ó, eu acho que eu vou ir para lá já, vou ir para lá, eu também tenho que abrir aqui ó, de qualquer maneira, mandar eles abrirem essa área aqui, bora, acho que ela conseguiu produzir o dobrado viu, o primeiro pacote aqui ó, apareceu 5 ali, é, conseguiu mesmo, já vamos fazer a primeira entrega, nossa, ah tá, eu escolhi uma ou outra né, eu quero a carne seca, quero a carne seca, e aí a próxima já fica na sequência, eu preciso de 5 pacotes, ó, produziu aqui uma, o legal da matéria viva, é que ela me dá ótimas recompensas né, e não é tão difícil tirar ela, coloco ali duas pessoas, e mando investigar, eu pego recompensa, não sei se é um efeito negativo de fato, essa matéria viva aparecer na plantação, opa, agora eles começaram a tomar paulada aí, porque acabou o efeito né, é, acampamento de caçadores, plantação, para fazer minhas frutinhas, ou a prensa, prensa eu não preciso, tem uma ali para eu pegar, jardim de ervas, mas eu coleto raízes e ervas, mas só que raízes tem eficiência baixa, acampamento de caçadores, eu acho que eu vou para mais opções, casa do castor, adega e taverna, e tem o fundidor, que faz biscoito, mas eu já tenho a cozinha, casa do castor, que aí eu consigo, quando eu abrir a clareira, vamos lá, volta ao normal aí minha determinação, aí eu estou tomando menos 5 atualmente, botar mais gente aqui para pegar comida, peraí, deixa eu ver o pilar, eu tenho um desse aqui já né, eu acho que se eu pegar mais um, eu dobro, acalmando a floresta, cada dois eventos perigosos proibidos e resolvido, reduz a hostilidade em 50, putz, esse aqui é bem interessante, mas é somado com o que tinha antes, só vou saber escolhendo, zero de dois, não, não é somado, então eu tenho que resolver dois eventos perigosos, para diminuir constantemente, a hostilidade em 50, diminuir na verdade, o que está agora né, quatro ferramentas, me dá, e aí talvez eu possa agora, abrir este pacote, não, só tenho quatro ferramentas mesmo, tem que abrir ali ó, para eles ganharem mais 15, mais uma entrega feita, muito bom, e aí você já não precisa mais produzir nada aí, por enquanto, talvez farinha né, que aí eu posso tentar brincar de ir para o biscoito, vamos arriscar, se eu meter uma padoca aqui, na verdade aqui, a gente pode tentar arriscar isso aí, pode parar com a produção de pacotes de construção, e faz farinha para a gente, vai fazendo farinha, até eu mandar parar, vou abrir mais área aqui ó, de plantio ó, porque não está pegando tudo, vamos mudar esse cara aqui de lugar, botar ele aqui, este aqui eu boto, ah, precisa de madeira, calma, calma que vai subir a determinação, aí subiu, qual que é o evento aqui, vamos lá, menos sete para determinação geral, mas também não preciso entregar nada, ufa, eu consigo cerveja, inscrições antigas, mas eu quero terminar essa tela, eu quero ganhar esse cenário, então vamos para, para cá, investiga, certo, acho que eu vou colocar mais um acampamento de lenhador, nessa área aqui, e vamos começar a abrir tudo isso aqui agora, e aí eu já fico com essa, com essa clareirinha aqui ó, na beira linha de abrir, mas eu não quero abrir ela não, deixar ela na beira linha de abrir, eu vou até desmarcar aqui ó, para evitar abrir clareira, aqui também, e o outro que eu construí, cadê, não mandei fazer mais um, isso aqui é o que, é um coureiro, quais são as receitas que ele tem, é um coureiro normal, eu posso recolher dele de material, acho que eu vou aumentar a minha eficiência, na produção de carvão, já tem três já aqui produzindo, aumentar o que Marcelo, é que eu mandei deixar dez carvão né, que aí fica gastando madeira constantemente, eu preciso de tábuas, e esqueci das casas, mais uma vez, vai ter que ser abrigo pequeno mesmo, pronto, aqui ó, é isso aqui ó, aí boa, vou botar alguém para te ajudar aqui fia, você está muito devagar, e a comida, arregou hein, chegou a era da colheita, pode coletar a comida aí gente, olha o tamanho da área aqui para plantar, tem uma fazendola aqui, pega tudo ó, e ainda pega o de baixo ali também, preciso investir na comida agora, nas fazendinhas, tá aqui ó, cozinha feita, vamos lá, eu só preciso de farinha, ervas eu tenho aqui nesse mapa, então desabilita o pigmento, tira carne aqui, insetos, tem, nessa tela tem cogumelo,